Aqui é mo... Tá bom, vai. One, two, three, go... Ah, tchau. Vai. Hey, guys. Tudo bom? Gente, estou aqui com o Gabriel novamente. E a gente veio fazer aqui uma tag. E a nossa primeira vez. Uau. 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 Enfim. Ele não sabe de nada das perguntas. Eu obriguei ele a sentar aqui e gravar um vídeo comigo. É só isso mesmo. Então, estamos aqui com as perguntas. Eu posso fazer as perguntas agora? Não. Legal. Tá. Vamos lá. Primeira vez que ouviu falar sobre ela ou ele. Eu nem sabia da existência dele, mas ok. Nossa, mano. Ah, eu não sabia que você... Tá bom, tá bom. A gente estava em uma festa e aí eu vi ele e achei ele bonito. Tipo assim, eu só comentei com a minha amiga. Ele é bonito. Só. E você? Você já tinha me conhecido antes? Eu tinha visto um vídeo dela aí. E aí... Só. Mas eu não sabia muito bem o que era ela. Tipo, eu vi ela e falei assim, putz, eu acho que eu vou recebido de algum lugar. Só. Ele viu um vídeo no meu YouTube e aí a gente se bateu na festa e ele lembrou desse vídeo. Mas, tipo, só. É. É. Próxima. Primeira vez que se viram. Na festa. Na festa. Quase de outubro na calçada da festa. Ótimo. Ótimo. Primeira vez que se conversaram. No mesmo dia que a gente se conheceu. Tá, lógico. Tá. Mas que a gente conversou só a gente. A gente vai atravessar a rua e eu peguei na mão dele. Porque, gente, ele é meio monguinho. Ele pode, né, ser atropelado. Aí eu peguei a mão dele pra atravessar. Depois não soltou, né? Ah, depois você me abraçou, né? Não. Depois... Tá. Aí depois a gente começou a conversar. Ah. Porque ela pegou na minha mão. Só por... Isso, né? Senão não teria acontecido nada. Como se aproximaram? Porque eles pegou na minha mão. Gabriel, não é por isso. Não. Eu peguei na mão dele e depois ele me abraçou. Aí a gente se aproximou. É porque assim... Ó, eu vou falar, hein? Qual é que você vai falar, menina? Ele falava assim... Ah, eu vou marcar pra se ver outro dia e tal. E eu tinha muita preguiça. Mas a gente saiu. Não saiu. Você viu como é que é, né? Namorado aí. Tem preguiça de sair comigo. Agora a gente tá namorando ali onde a gente chegou. É, porque eu falei, né? Se não fosse ele insistindo, eu estaria rássica. Não, insistindo também não. Também é exagero. Mas você ficou, Gabriel. Ela tava caidinha por mim, já. Ah, calma a boca. Você que se apaixonou primeiro? Aham, tá bom. Aham, tá bom. Mas ele não gosta de sumir. Tá, como que a gente se aproximou? Porque esse programa é um... Gabriel, não é por causa disso. Claro que é. A gente começou a conversar. Não. Não, eu lembro. Porque teve um dia que ele me chamou pra ir na casa dele. Você foi... Tá louca? Você foi o primeiro eu ir na sua casa. Tá louca? Gabriel. Como assim? Gabriel, quem foi o primeiro a chamar pra ir na casa do outro? Você? Você. Nisso, ele não parou de me chamar no WhatsApp, tá? Aham, é. Só pra deixar claro mesmo. É, Gabriel. Me poupa, vai. Primeira vez que ela ou ele demonstrou interesse em você. Você pegou na minha mão. O vídeo vai ser. Pegou na mão dele. Poxa. Mas eu tô mentindo? Tá, minha ideia é só pra você atravessar a rua. É porque assim, na hora que a gente tava conversando na calçada da festa, a gente passou no mercado. Aí ele me disse que a gente ia dividir um negócio lá pra beber ou comer alguma coisa. Aí eu falei assim, que desde essa hora que você falou assim, eu queria dividir alguma coisa com você, você já tava interessado. Não, tudo bem. Então pronto. Foi antes de eu pegar na sua mão, Gabriel, isso aí. Não, foi. Você tava interessado primeiro. Não, você tava interessado quando você falou pra sua amiga que eu era bonito. Mas é normal falar, ah, Gabriel. Primeiro beijo. Você quer contar como foi o primeiro beijo, Gabriel? Tu dava muita vergonha. Você que fez isso? Você não achou o máximo? Não, eu achei o máximo. Com orgulho, mas... A gente tinha saído da festa e a gente tava com muita fome. Aí isso já era umas três da manhã. Aí eu falei, ah, vamos dar um negócio perto de casa que tem pra gente comer. A gente foi lá. A gente tava em seis pessoas. Três em um carro e três no outro. É, foi eu, ela e um cara. Depois foi minha outra amiga, o amigo dele e um outro amigo nosso em outro carro. Aí a gente parou na minha casa pra todo mundo se encontrar e atravessar a rua e comer lá. Pra ninguém chegar antes. Aí tá. Só que assim, a mãe dele é um pouquinho preocupada. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ela arrastei a ele e aí a gente tava indo pra minha casa e ela começou a ligar. Não, lá na festa ainda. Não, antes no... Ah, é verdade. Essa aqui é a prima parte. O resto é essa. Não, pode falar. Você que mandou, você que mandou mensagem. Tava um amigo nosso na frente e a gente atrás. Ah. E aí eu já sabia que ela queria, né, ficar comigo. Já tava... entendeu? Eu já sabia. Não tinha rolado um clima. Tá. Ele tava assim, ó. No carro ele tava assim. Não, tava sentado. Tá bom, tava assim. Ah. Aí eu peguei meu celular, porque tinha um cara na frente, né? Aí eu não ia falar nada pra ela no carro. Sim, foi por isso. Não, aí que a gente não tinha oportunidade. A gente tava todo mundo junto. Eu não ia, tipo, falar com você com todo mundo junto. Aí eu mandei uma mensagem no celular pra ela. Meu celular pro celular dela. E a gente todo mundo do lado do outro. É, eu mandei uma mensagem. Ó, a mãe dele ligar. Não para de me ligar. Oi, mãe. Uma hora depois. Tá, continuando. Qual que era a mensagem, Gabriel? É uma mensagem. Ele falou assim, manda uma mensagem pra mim. Eu tenho chance? Aí foi isso. Aí tipo, né, eu tenho um pouquinho de vergonha. Aí eu não respondi. Ela foi o caminho inteiro assim. Com o celular na mão. Tremendo. Tremendo. Pelo amor de Deus. Não tem culpa, não. Tá, mas eu... Eu paro de rir da minha cara. Você mandou uma florinha? Alguma coisa, pronto, sim. Você mandou, tem. Tem. Depois de dois anos. Tem. Tá, aí chegamos na minha casa. É. Aí ele falou assim, meu, minha mãe não para de ligar. Ela mandou um áudio. Vem cá, escuta o áudio que ela me mandou. Aí eu já sabia, né? Nossa, hein? Boa sacada. Só pra ela mostrar o áudio, longe de todo mundo. Aí ele, não, vem cá, vem aqui longe pra escutar o áudio. Eu falei, ah, seis festinhos, hein? E a gente deu as mãos, né? Deu as mãos. Com três segundos, porque tinha câmera, e foi embora. Uau. Como foi o pedido de namoro? Ele conta, né? Foi o que ele fez. Foi assim. Ele tava tremendo na base. Não, não, não. Suas amigas estavam falando que você queria muito namorar comigo, entendeu? Ai, pelo amor de Deus. Aí eu falei, putz, vou ter que pedir, né? Ai, calma a boca. Como se ele não quisesse namorar comigo, né? Eu fui 40 graus de febre. Minha casa fica assim, 40 minutos no lugar da aliança. Pegar a aliança com a mãe dela. 40 graus de febre. E não ia ela, né? Recebi um não. Quem não viu o vídeo vai lá ver, não recebi um não. Eu comprei as flores, eu encomendei coisas na internet. Você tinha alguma coisa, alguma reunião. E aí foi cancelada. Aí eu falei, putz, fio. Eu tinha três horas pra arrumar tudo. Caso você não viu o vídeo, tá bonitinho. Tá aqui no card, assiste aí o pedido de namoro. Quanto tempo estamos juntos? Ó, esse vídeo estamos gravando dia 1 de janeiro. Exatamente. Ah, vai fazer três meses daqui a três dias. Vai fazer três meses. Quem se conhece vai fazer três meses. Dia 4 de janeiro. Isso. Que a gente tá namorando. 19 de janeiro faz dois meses que a gente namora. E a gente fica sério dia 24. 24 agora faz três meses. Não, dois meses. Três meses. Ah, é muita data pra mim. Conte uma história engraçada romântica de vocês dois. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Romântico ou engraçado? Ah, não sei. Ele faz graça todo dia. Não tem o que lembrar. Eu sou romântico todo dia. Mentira. Eu sou mais romântico. Tá me tirando, né? Ah, ela foi muito fofa. Tá vendo? Eu sou agredida. Ele me morde. Ela é fofa. O que ela ou ele... Sabou a história. Ninguém sabe a história. Ah, tá. A gente não tem história. Engraçado. Nossa, beleza, não. Tchau, galera. Sumiu! Tentém, mas eu não vou lembrar. Aqui a gente passa por coisa engraçada junto. Igual o ano novo teve muita coisa que aconteceu. Muita coisa. O que ela ou ele estava vestindo no primeiro encontro. Vai, como que eu tava, Gabriel? Você tava com uma... Eu trouxe a blusa pra cá. Eu sei, mas é que não sei o nome. Tipo, vai que eu falo o nome errado. Tudo é blusa. Então é uma blusa. Era um cropped. Um cropped. Qual que ele era? Era brilhante. Que cor? Meio prata, não sei o que. Eu te falei hoje. E aí ela tava com uma calça preta. Que eu te falei, você não ia lembrar. E com um brinco de argola. Nossa, que brinco. Era enorme. Uma roda de caminhão. Ele estava com essa corrente, que ele usa de triângulo. Uma blusa preta, na verdade, porque ele só usa blusa preta e branca. Com um triângulo aqui também. Um triângulo? Dois triângulos. Um grande e uma calça preta. É. Só nós mesmo. Foi no dia do Ficar Sério, que você me levou pra profundir. É? Porque eu não lembro como você tava. Não, eu lembro como eu tava. Como você tá no meu. Eu lembro como eu tava. Eu lembro como eu tava, então. Tá ótimo, a gente lembra. Não precisa falar não. Data que nós conhecemos. A gente já falou, dia 4 de outubro. Quem pediu o telefone primeiro? Pois eu tô até lembrado, não sei. Ah, e foi o ponto de ônibus. Porque a gente tava na calçada da festa. E aí a gente sentou no ponto de ônibus pra conversar, lembra? Lembro, lembro. Quem pediu? Você pediu primeiro? Eu não lembro. Foi você. Porque como você já me chamou no Whatsapp e falou se eu tinha interesse. Tinha até os nomes. O nome do Whatsapp era Cara Mais Incrível. Cara Incrível e Gal... Não. Você era a mina mais incrível do rodeio. Era Cara Incrível e... Enfim, era esses nomes. A gente era bem criativo. Mas acho que foi você que pediu o Whatsapp primeiro. Não sei não. Não foi ele, gente? Pelo amor de Deus. Não sei não. Foi sim, Gabriel? Não sei não. Quem conheceu a família de quem primeiro? Ele. Conheceu a minha. A mãe dela foi muito receptiva. A mãe já passou o Whatsapp dela pra ele, já começaram a conversar. Foi ótimo. Sogrinha. Te amo. Eu também tô viajando com a família dele. Não, é. Gente, eu tô muito próxima do meu cunhado. Próxima é demais. Acho que é meu irmão já. É que não diz grumo. É, então foi ele que conheceu. Qual a nossa música favorita? Uma. Várias. A que é tipo de namoro, sei lá assim, é a Nem de Graça. Nem de Graça. Do Pichote. Você quer saber se eu quero outra alguém? Nem de Graça. Quem se apaixonou primeiro fui eu, né? Foi. Ai, Gabriel. Ó a menina. Tá, então essa música tem Complicado, tem... Talismã. Talismã foi uma música que eu fiz um videozinho nosso. Complicado também foi um vídeo. Complicado também foi um vídeo. Tá, o mais é a Nem de Graça. Qual o gênero de filme que mais gostamos de ver juntos? Terror. A gente só vê filmes de terror juntos. É. A gente ficava em ligação três horas vendo filme. Quem dá primeiro nos filmes é sempre ele. Não tem essa pergunta, né? Bem, sim. É ele que dá. Mas agora estamos vendo série, né? Mas enfim, essa foi a tag. E é isso. Se você gostou do vídeo... Deixa o like. Se vocês estão assistindo o canal... Se inscreve. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Compartilha com os amigos. Vai ver o vídeo de pedido de namoro. Isso. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Uh! Tchau. Tchau. Tchau.